E agora eu soube que você, Deise, foi conhecer o novo Parque Arruda Câmara, a Bica, que após uma reforma aí, teve a sua primeira parte entregue na última segunda-feira. Quero saber como foi, viu? Tá muito lindo, viu? A Bica tá incrível, mas eu não vou falar muito não, é melhor você ver aí na reportagem. Roda aí. A primeira etapa de revitalização do Parque Arruda Câmara foi concluída e o local ganhou novos atrativos para o público. Foi um presente para a cidade de João Pessoa, né? 434 anos. E o parque tá totalmente, essa primeira etapa que contempla a parte inicial do parque, como a bilheteria, a oca, trouxemos algumas estátuas e alguns animais em que as pessoas podem chegar aí e tirar fotos. Após quatro meses fechado para a visitação, o Parque Arruda Câmara foi reaberto na última segunda-feira, no dia do aniversário da capital. E os pessoenses aproveitaram o feriado para prestigiar a inauguração. E o local estava assim, ó, lotado. Eu achei muito lindo, minha filha. Achei muito lindo e a entrada tá uma delícia, né? E por aqui tá muito bonito, né? Depois que terminar o resto, aí fica um show, né? Ah, essa parte aqui tá linda, tá muito bonita. Essa conclusão foi a primeira das três etapas previstas da obra. As principais mudanças aconteceram na parte estrutural. A segunda etapa que já tá sendo construída, já tá em processo de evolução, já adiantado. Nós vamos ter o recinto dos grandes salinos, leões, onças, um recinto muito maior, né? Acho que três vezes maior do que eles vivem hoje, com uma capacidade de melhoria e bem-estar pra eles, da forma como a gente sempre trata todos os nossos animais aqui. Já a última etapa deve ser entregue no final do primeiro semestre de 2020. Amanda frequenta a Bica desde criança e ficou encantada com a reforma. Tava precisando dessa mudança e tá tudo muito lindo, tudo perfeito. Só bota terminar a segunda etapa, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto